Música Alô, muito boa noite a todos os estimados telespectadores aqui da TV Sucesso ao seu gosto Sejam bem-vindos a mais uma edição do Visão Política aqui na TV Sucesso ao seu gosto Visão Política é o espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão em relação à situação política do país hoje terça-feira Não vamos fugir da regra, vamos ao ar com mais temas políticos para analisar Para este debate, debate desta terça-feira de hoje, contamos aqui com o nosso painel O painel é sobejamente conhecido por vós aí em casa, senhores telespectadores Vou começar se calhar a apresentar a minha esquerda, aqui ao meu lado esquerdo O doutor Arthur Jacken, da Frente Democrática Unida Representa a Frente Democrática Unida, é líder do partido e é fundador desse mesmo partido É o presidente da Frente Democrática Unida Em seguida vou apresentar o Julião Kumbani, que representa o partido Frelimo Por fim, vou apresentar uma figura sobejamente conhecida ao nível da política nacional Que é o doutor Jacob Sibinde, do partido independente de Moçambique Desde já se calhar pediria ao meu painel para que saudasse e cumprimentasse os telespectadores lá em casa Comentando o mesmo por ti, doutor Jacken Boa noite Em primeiro lugar, temos a hora Em meu nome pessoal Cumprimentar os telespectadores lá em casa E dizer que nós estamos aqui Mais uma vez para podermos Interagir com aquilo que são os fatos da semana E do país em geral Muito obrigado Muito obrigado, doutor Arthur Jacken Julião Kumbani, seja bem-vindo ao Visão Política Por sinal, é a primeira vez que participo neste programa Então, é a primeira vez de facto que participo neste programa Começo por saudar os nossos hospedeiros e os meus pares aqui do painel E ao telespectador que está nos acompanhando neste momento Esta é a minha primeira experiência aqui Vamos ver como é que isto vai Não foge muito a regra Já teve a oportunidade de participar no outro programa Aqui mesmo da TV Sucesso ao seu gosto Vou, se calhar, pedir ao doutor Yacoub Sibindi Para saudar os telespectadores Boa noite Assalamu alaikum Armatullahi A todos os telespectadores desta jovem televisão TV Sucesso E mais uma vez Continuar a desejar um bom ramadão Já estamos na última dezena de jejum E vamos intensificar a reza pela paz E de modo que, entanto, os sinais que, por exemplo, hoje tomamos conhecimento De que o Presidente da República já indicou um grupo para reforçar os mais três que existem lá Entanto, esperamos também que a contraparte, que é a Renamo, possa fazer, entanto, o mesmo Muito haver gesto o mais rápido possível E, entanto, mais uma vez, saudar os moçambicanos Pela passagem de 41º aniversário de Moçambique E, entanto, especialmente ao Presidente da República Filipe Inússi, que soube honrar e homenagear O primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel Fazendo, entanto, deste período De junho até outubro Entanto, setembro, o aniversário dele O tempo de reflexão sobre a visão de Samora Machel Sobre a governação E todos nós gostaríamos, na realidade, que pudéssemos fazer uma grande reflexão Colocando o Samora Machel vivo O que é que ele iria fazer na condução desse país Para uma economia de mercado livre Para uma democracia polipartidária Em relação ao povo moçambicano Que hoje sente-se oferido de quem ele governa Muito obrigado Muito obrigado mesmo, Jacob, se bem De jeito mesmo de introdução Esse vai ser um dos temas Como não pode deixar de ser Acabamos de celebrar os 41 anos da independência Do nosso belo Moçambique E essa pátria amada, Pérola do Índico Se calhar começaram mesmo pelo nosso convidado Que começou Que é a primeira vez que participa nesse programa Moçambique 41 anos depois E qual é a avaliação que faz? O que é que tem a dizer Em torno dessa data? Em torno desses 41 anos? Tendo em conta que 41 anos é uma vida Mais uma vez Saúde aos meus telespectadores E agradeço por Por me escolher Para dar o pontapé de saída Neste nosso debate sobre o país Conversando sobre a independência O aniversário da independência nacional Que celebramos no sábado passado Bom, 41 anos São de facto uma vida Mas aos 41 anos Um homem Ou uma mulher É quando começa A questionar-se sobre A sua obra Muito mais Quando a gente faz 40, 41 anos 45 anos A gente começa a parar E olha Para o passado E questiona-se O que é que teria feito Se isso será bastante Como legado Porque a esperança de vida Dos africanos Nós temos que nos lembrar disso No nosso caso Já está chegando Aos 58, 57 anos Estamos aí Entre os 55 e 57 anos Esperança de vida Dos moçambicanos Então 41 anos É de facto uma vida Quando a gente tem que parar E fazer uma reflexão Muito profunda Sobre o que é que teremos feito E o que queremos mais fazer Mas esse momento É também um momento De grandes desafios Porque o tempo Que nos sobra viver Depois de chegarmos Aos 40 anos Não é assim Um tempo em que temos Grandes capacidades Para engendrar coisas Muito bonitas É consolidar muitas vezes A experiência Da vida do passado Moçambique Como um país 40 anos É ainda um país jovem Muito jovem Temos que nos lembrar Que a maior parte Dos dirigentes Que levaram este país Para onde está hoje Quando assumiram Tarefas de direção Do Estado Novo Estado Moçambicano Surgido A 25 de junho De 1935 Eram também Muito jovens E foram capazes De Com erros Como tem que ser natural Esse processo De errar é natural Foram capazes De manter o Estado De pé Até hoje Então Quando eu olho Para Moçambique Hoje Eu Eu celebro Esses homens Que foram capazes De tão jovens Como eram Compreender E ter sentido Mas alto sentido De Estado No sentido De poderem saber Dirigir o povo Moçambicano Para as conquistas Que foram sendo realizadas Desde 1975 Até hoje São muitas As realizações Que este país Conseguiu Que não são comuns De serem feitas Em 40 anos Ou em 41 anos Posso falar Do processo Posso lembrar Que quando este país Ficou independente Houve Entre nós Aqui Vizinhos Na região Da África Austral Regimes Que não estavam Satisfeitos Com a Nossa independência E então Moveram-nos Uma guerra De agressão Utilizando Nossos próprios Compatriotas E em 1992 Conseguimos Finalmente Ganhar a paz Conversamos Entre nós E nos entendemos E vimos Que era importante Para o desenvolvimento De Moçambique Ser acelerado Que nós nos entendêssemos Infelizmente Ainda existem Entre nós Irmãos Que não percebem Muito bem A importância Da paz Mas mesmo Com essas Dificuldades Todas Mesmo com Essa falta De entendimento Que ainda Persiste Até hoje Decorrente Dessa De semente De erva Da ninha Que foi lançada Nesse tempo Quando Nós tínhamos Inimigos Da nossa Independência E que Entretanto Floresceu Mas Continua A querer Se fazer De erva Da ninha Até hoje Nós Estaríamos Melhor Do que Na situação Atual Se nós Tivéssemos Entendido Há 22 Anos Atrás Ou 21 Anos Atrás Como queramos Em 1992 Quando assinamos O acordo Geral de paz Que a paz É importante Para o desenvolvimento Do país Penso que o nosso País Estaria agora Em melhores Condições O nosso Campo Não está A produzir Temos muita Terra Para produzir Comida Suficiente Para todos Nós Mas parou De produzir Desde o Tempo Da guerra E ainda Não conseguimos Políticas Adequadas Nem a paz Que é necessária Para que a banca Para que a banca Para que a banca Por exemplo Se possa Sentir A vontade Em fazer Investimentos No campo Para que se Possa Produzir Comida Mas estamos A conversar E eu penso Que este processo De diálogo Permanente É o que nós Temos que cultivar Melhor Mas é preciso Que a gente Foque Este diálogo Para a necessidade De garantirmos Que todos os Cidadãos Moçambicanos Possam viver A verdadeira Liberdade Porque só com liberdade É que nós podemos Ter projetos duráveis É que nós podemos Fazer planos De longo prazo Sem liberdade Ninguém trabalha À vontade E quando não se pode Trabalhar à vontade A produção é pouca E a comida nunca Chegará para todos nós Portanto, essas crises Todas que nós estamos A experimentar agora São consequência Da falta de verdadeira liberdade São consequência Da falta da paz Precisamos de cultivar A paz Para chegarmos A altos patamares Mais depressa Agora que estamos Com 41 anos Muito obrigado Muito obrigado Em jeito de introdução Mesmo Julião Com mano Vou ao Arthur Jaqueline 41 anos depois O nosso país Que avaliação faz Como político Frente Democrática Unida O que é que tem a dizer Em relação a isso? Bom 41 anos De fato Nós achamos que Estamos todos Num processo De Consolidação De manutenção Assim de implementação Do Estado De Direito Democrático Assinado Exatamente No âmbito Do conflito armado Que durou 16 anos Em 1992 Houve o acordo Geral de paz Que virou a história Que nós começamos Exatamente Um processo De consolidação Da paz E implementação Do sistema Multipartidário Que é um sistema Que pela primeira vez Foi introduzido Em Moçambique Que não havia Exatamente Essas liberdades De poder Haver Uma expressão Política Uma expressão Social Uma expressão Que pudesse Talvez Apresentar Um ponto de vista Diferente Nós achamos Que é um processo Que está a decorrer E lamentamos O fato De este processo Estar minado Hoje em dia De várias Situações Que não Queriam Exatamente A possibilidade De nós podermos Recuar 20 anos Depois Achamos que é importante Podermos Recuar Na história Procurar E perceber Exatamente O que é que pode De alguma forma Estar Por detrás Daquilo que Nós fomos Alguns anos Há muitos anos Atrás Hoje Falamos de 20 anos Estamos a falar De uma criança Que Já De 41 anos Da independência Da independência Senhor Sim E falo Exatamente De 20 anos Porque Foram 20 anos De acordo Geral de paz Que é o resultado Exatamente Daquilo que é Independência Nacional Então Sendo o resultado Da independência Nacional Nós descartamos A imposta De tocar Exatamente Esse ponto Que é muito importante Agora Falando Concretamente Dos 20 40 anos De 40 anos Da independência Eu acho Que há muita Coisa Que nós Ainda Não Deixamos De realizar Aqui A questão Econômica Temos Verificado Que Moçambique Ainda Hoje em dia Quase Importa Um pouco De tudo E estamos A falar Daquilo que São produtos Básicos Estamos A falar Do tomate Estamos A falar Da cebola Estamos A falar Até de alho São produtos Esses Que a nossa Terra Que nós Temos Do Rovuma Maputo Do Zumba Índico Tem essa Capacidade De nós Dentro Desses 41 Anos Se tivéssemos Implementado Políticas Que Pudesse Olhar Para a questão Da industrialização Do nosso País Este preciso Momento Nós estaríamos Numa situação Se calhar Muito diferente Daquilo que Nós estamos A ver Então Achamos Que é preciso Nós podermos Exortar Aqueles que São Exatamente Os Revolucionários De hoje Que são Os jovens Poderem Criar Condições De A nossa Juventude Tornar Juventude De movimentos Não para Empreender Uma guerra Mas sim Seja a juventude Que pode Revolucionar De alguma Forma A questão Econômica Pode revolucionar A questão Da Implementação De democracia Que visa Necessariamente Poder Colher Várias Sensibilidades No campo De conhecimento Ao invés de falarmos De falarmos A pena Daqueles que Foram Os libertadores Da terra E do homem Em 1975 Conseguimos Agora Podermos Falar Daqueles que Podem De alguma Forma Libertar O analfabetismo Libertar Libertar Exatamente Os homens Naquilo Que chamamos De escravizão Da falta Do conhecimento Então É um grande Desafio Para todo Jovem Moçambicano Que de alguma Forma O nosso Jovem Também Tem que Sentir Se revolucionar Mas Cada Jovem Deve De alguma Forma Criar Condições De coesão Criar Condições De se unir E Tornar Um grupo Que pode Revolucionar O país Na questão Econômica Muito obrigado Muito obrigado Doutor Arturo Volto Para si Iacub Sibini São 41 anos Depois Celebrados O Moçambique O atual Estágio Da nossa Nação Da nossa Bela nação Moçambique Será que Moçambique De hoje Está a refletir Aquilo que seriam Os ideais Do primeiro Presidente De Moçambique Independente Samora Moisés Machel Isso porque No seu discurso Inaugural O chefe De Estado Moçambicano Felipe Jacinto Nunes Exaltou A vida E obra De Samora Machel E apelou Os moçambicanos Para que Continuassem Para que Samora Machel Continuasse vivo Nos corações De todos Os moçambicanos O que é que Tem a dizer Em relação A isso O Moçambique De hoje Está a refletir Os ideais Estão aguardada Com expectativa Onde a voz Do saudoso Samora Machel Cortava Totalmente O cordão Umbical Com a metrópole De Portugal E dizia Que nasce Uma república De natureza Popular Para que Os moçambicanos Todos Tomassem A consciência De que O país Pertence A eles Então Ainda disse Que era uma república Cujá Gênese Era construída Por operários E camponeses Em tanto Legítimos Combatentes Que lutaram No mato Dejeanos E libertaram Esse país Então Não foi mencionado Alguma herança Da burguesia Nacional Onde alguns Latifundiares Detinham Riquezas Todos Éramos De igualdade E estávamos A nascer Como o Estado Fomos odiados Como disse O camarada Dukumbana Aqui ao lado E esse ódio Terminou Em vitória Samora Machel Quando exportou A revolução Para Namíbia Exportou A revolução Para Rodésia Exportou A revolução Para África do Sul Então Nós trouxemos Uma independência Da região Entanto Nesse Aspeto Ficou Aberto O desafio Da linha De 1962 Onde dizíamos Que o objetivo Desta luta É para libertar O homem E a terra Então O homem Foi liberto E a terra Ainda continua Na realidade Numa situação De explicação Como que esta terra Pode tornar-se Propriedade Estomacal De cada Moçambicano Então Entramos Num processo De diálogo Seguro Na nossa Região Entendemos Que estávamos A lutar Entre nossos Irmãos Não eram Estrangeiros Com quem Nós estávamos A lutar Eram Moçambicanos E Parabéns João Kitsan Que soube orientar O país Para ir Identificar Que a Renamo Não eram Banhos Armados Eram Moçambicanos E foram Trazidos Para o mercado Urbano O mercado De que? De civismo Democrático Hoje temos A Câmara República Temos Isso Funciona E entanto Nesse Aspeto Faltou Uma questão Muito importante Para dar O sabor Da independência De Moçambique Não se discutiu Os recursos Que nós Libertamos Que são nossos Como que podem Ser partilhados Para mais de 23 a 25 milhões De Moçambicanos Hoje em dia Entanto Apareceu A partir da liderança Da Feralim Do Estado O surgimento De espertajões Gananciosos Que tentam lutar Misturando A sua posição De chefia Do Estado De poder Para misturar Isso como se fosse O modo de vivência Da gestão De recursos Moçambicanos Entanto Está a nascer Aqui uma coisa Que marcha Toda a independência O meu caro De quem estava A falar uma coisa Muito importante Ele estava A recomendar Que os jovens Têm que abrir os olhos E na verdade Que aproveitem O discurso Do presidente Onde diz Que voltem A biblioteca Consultem A visão De Samora Masher E coloquem Na atualidade Há de se encontrar Um divórcio De 360 graus Samora Masher lutava Se cometeu Erros Eu quero assumir Esses erros Junto com o povo É para o bem Do povo E se Depois de Samora Masher até hoje Os que cometem erro Então esse erro É para quê? É para beneficiar A si próprios E esquecer O povo Então no vocabulário Político Da nova geração De liderança Do país Então não existe A classe Operária Camponesa Ninguém fala Debs Então nós Arrepiávamos No tempo Da luta De libertação Quando um Camarada Fosse Denunciado Que roubou Mandioca do povo Era possível De cobrir Uma pena capital Durante a guerrilha Mas hoje em dia Já é normal Ouvir que Um determinado Líder Do país Um ministro Um deputado Coitadinho deles Não digo Governantes Acumulou riqueza Até que Ter espaço Para os filhos Como se fosse Uma herança Que herdeu Dos seus antepassados Sabido Que Sabora Machel Construiu Uma nação De um nível Nivelado Não havia Quem Herdeu De passado Da sua classe Anterior Ninguém Não havia Esse Agora A tentativa Da Fralimo Está a ver Gerir o país Introduzindo De uma forma Cínica A burguesia Capitalista Está a ver Que é a coluna Vertebral Do desenvolvimento De uma democracia De estado De direito democrático Onde Que cada um Desarrasca Espero que Seja a palavra Está a ver A cumprir A minha governação Não é na base Da esperteza Mas a minha governação Que seja na base Da ciência Presidente Eu sei que haja ciência De explicar Os moçambicanos Como que os outros Estão a ter acesso Ao poder Porque o Pimo E o bloco Da oposição Construtiva Tem medo De que? De insinuar Uma determinada Cultura De que? Eu tenho que ser Presidente da República Para ter acesso Fácil Às riquezas Eu tenho que ser Filho De que? De o presidente Para ter acesso Fácil Às riquezas Não é isso Que o Samora Machel Nos educou Não é isso A questão Da distribuição Foi uma falha Está a tornar-se Um veneno Que faz com que Entanto A futura geração Que está a chamar A atenção Que surja Eu há dias atrás Ouvi um sumário Do presidente Não é presidente Do camarada Que dizia Jovens Lutar 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 É que dizer Tinha que ir ao mato Para ganhar as armas Contra a autoridade Para ter qualquer coisa Hoje Não é isso Que ele estava a dizer Julião Comano Volta-se Se calhar Em torno Desse debate Que já Iniciamos A questão Da distribuição Da riqueza Para os moçambicanos Conforme O Iacubi Falava Foi uma falha Continua sendo uma falha Bom Eu não vejo As coisas Dessa maneira Que o meu Par Iacubi Subindo Está a ver Meu compatrioto Eu penso Que O que nós Não estamos A fazer bem É observar O que está A acontecer No nosso país Devidamente Não estou A ver As riquezas Deste país A serem Mal distribuídas Porque este país Ainda não tem riqueza Este país Tem recursos Para produzir riqueza Isto é uma coisa Tem terra Para produzir comida A comida Consumimos É que é riqueza A riqueza Consome-se A terra É o meio É um recurso É um recurso Para fazermos Riqueza Temos recursos Naturais No subsolo Temos no mar Temos gás Temos petróleo Fala-se de petróleo Agora Sazolo Já começou A explorar Os poços de petróleo Que tem Na província De Namban Daqui a pouco Estaremos a vender Petróleo Temos madeira Muita madeira Boa De grande qualidade De qualidade Requerida internacionalmente E muitas mais coisas Estes meios Estes recursos Para se transformarem Em riqueza Tem que ser explorados O que é que está a fazer? Agora 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 Durante estes 40 anos Quase estes todos Os 40 anos Nós não tivemos Projetos de exploração Dos nossos recursos Para produzir riqueza Porque Primeiro Tivemos A guerra De desestabilização De 16 anos Depois da guerra De desestabilização De 17 anos Estamos agora Há 22 anos De paz Aparente Como o meu Par de painel Acabou de dizer agora Não é uma paz Efetiva Estamos aqui Em escaramuças Por causa Desta perceção Que temos De que As riquezas Estão a ser Mar de disputa Nós não temos Riqueza ainda Neste país E é por causa De não termos Riqueza neste país Que vivemos Num ciclo De dívida Interminável Ainda Fomos chamar O Fundo Monetário Internacional Para aqui E o Banco Mundial Para aqui Para nos apoiarem Financeiramente Porque nós Não estamos a produzir Para captar dólares Que precisamos Para investir Nas nossas obras E na exploração Das nossas riquezas Portanto Ainda não há riqueza Nenhuma Que está a ser Produzida neste país Este país Agora está a tomar O passo necessário Para começar A produzir riqueza Fazendo o que? Explorando Os seus recursos Aquilo que eu Acho que tem Que ser dito É que a exploração Dos recursos naturais Deste país Para produzir riqueza Tem que ser disciplinada Há sinais De que pode haver Indisciplina Na exploração Dos recursos Deste país Para a produção De riqueza Para todos nós Deixa-me só tentar Trazer aqui A compreensão Dos nossos telespectadores A forma como eu entendo Como a riqueza Pode ser melhor distribuída Vamos pegar o exemplo Do gás Que está a ser explorado Agora Já estamos a vender Gás De pande Estamos a vender Gás de pande A África do Sul Aquilo que é preciso Que se diga Para que todo o povo Possa saber Que o gás de pande Está a servir A todos os moçambicanos É Estamos a vender Gás A África do Sul A África do Sul Está a transformar O gás Em outras coisas Utiliza o gás Na indústria petroquímica Que faz plásticos E faz muitas outras coisas Até medicamentos Podem ser feitos A partir do gás Eles fazem isso Eles têm essa indústria Mas nós não temos Então estamos a vender O nosso gás A bruto Eles vão transformar Isso nessas coisas Essas coisas Que nós vamos produzir Depois vamos trazer De lá para aqui É necessário Que a gente desenhe Uma estratégia De exploração Dos nossos recursos Interna Que nos permita Que não só esportemos Mas também desenvolvemos A indústria nacional Isto é importante Que acontece Por exemplo Nas negociações Do gás de Pande Com a pressa Que tínhamos Para captarmos Alguns dólares Esquecemos-nos De dizer o seguinte Parte do gás Que nós vamos Ficar com ele aqui É preciso que seja Utilizado Para que Para que tipo de indústria Estamos a utilizar Alguma parte desse gás Apenas na indústria energética Mas podíamos utilizar Também na indústria Petroquímica Por exemplo Ok Uma parte desse gás Está a ser utilizada Até por companhias Como a Mozala Etc Mas É na área energética Ainda que o gás Está a ser utilizado No nosso país Mas pode ser utilizado Para muitas mais coisas Então nós tínhamos Que dar mais valor A este gás Criando indústrias Que podem fazer o uso Do gás Para fazer outras coisas Devíamos ter pensado nisso Mas nós tínhamos pressa Estamos com a pressão Estamos com a pressão De nos livrarmos Um bocadinho Das dívidas Que nós temos lá fora Porque nós Como eu dizia Nós estamos a produzir O suficiente Para o nosso próprio consumo O resultado disso É que Temos que ir lá fora Sempre importar Até as coisas De que o meu par do painel Estava a falar E também O outro par do painel Também estava a dizer Importamos tudo Até tomate Mas por que Nós estamos a produzir O suficiente Ok É aí onde eu vou agora E a razão Para nós não estarmos A produzir o suficiente Pode ser encontrada Se pensarmos um pouco Sobre o que está acontecendo No nosso país Desde que este país Está nesta situação De paz Que achamos Que vivemos Durante 20 anos Nunca estivemos calmos Depois de cada ciclo eleitoral A gente anda em escaramuças Ameaças Do tipo Eu não vou fazer Eu vou fazer guerra Porque eu venci As eleições Porque eu vou fazer guerra Porque Eu venci as eleições Porque eu fui Eu fui roubado Votos Etc Andamos nisto Isto cria instabilidade Aos investidores Quando se fala de guerra Todo momento Vamos voltar a guerra Quem tinha que ir trabalhar No campo Ou investir no campo Não vai investir Não vai investir Isto Só estas ameaças Param as iniciativas De investimento Não pode acontecer O investimento Agora Quando agora por exemplo Descobrimos Que temos jazidas De gás de pande E chamamos empresas Para aqui Para virem Explorar este gás Também vai ser vendido Da mesma forma Que estamos a vender O gás de pande Por exemplo Agora Estamos de novo A criar confusão O gás ainda nem começou A sair Estamos a dizer Que a riqueza Está sendo mal distribuída Ora O gás que estamos a vender A África do Sul Voltando a este exemplo Está a produzir Algum dinheiro É pouco Aquilo que seria importante Que acontecesse Para que todos nós Os moçambicanos Soubéssemos que o gás Está a ser útil Era assim Ora O gás de pande Está a render isto Ao nosso país E este dinheiro Está a ser aplicado Ou é o dinheiro Que foi aplicado Para construir Por exemplo A estrada Não sei de onde Para onde Deste país Que construiu Hospitais Não sei aonde Dentro deste país Onde é necessário Fazer investimentos O Estado Tinha que estar A dizer Na voz do governo Que está a administrar O Estado Onde é que estes recursos Estão a ser implementados Eu acho que nós Devemos discutir mesmo Como é que Os poucos ganhos Que este país Consegue Dos recursos Que agora Está a explorar E está a traduzir Em riqueza Onde é que Estas riquezas Como é que Esta riqueza É distribuída Pelo país Mas ainda é pouca Esta riqueza Pode ser que Mesmo que nos indiquem Por exemplo Agora se eletrificaram Todos os distritos Do país Menos alguns poucos Ok Como é que foi possível Fazermos este investimento Era preciso que se soubesse Como é que este investimento Foi feito Porque a eletrificação Do país Não está a acontecer Com dinheiro Não sei de que Alguma parte do dinheiro Que está a ser aplicado Nesses investimentos É nosso A construção de escolas Por exemplo Este país tem muito mais Escolas agora Do que há 40 anos atrás Ok Onde é que Como é que Estas escolas Estudiam Este país tem Muitas estradas Agora Alcatruadas Do que há 30 anos atrás Um momento só Este país Por exemplo As províncias De Nampula E Zambésia E até As províncias do centro Tem as melhores estradas Até do que as estradas do sul Como é que Essas estradas Foram construídas É preciso que nós Nos perguntemos Estas coisas Todas que estão a acontecer Estão a acontecer Com o dinheiro Que vem de onde Não é só o dinheiro Que o Fundo Monetário Internacional Está fazendo Não é realizações Existem realizações O que o pecado maior É fazer transparência Existem realizações É o que O Samora Machel Está a ver Ainda em vídeos Continua a governar Médios Moçambicanos Grandes decisões Por exemplo A transição Da economia Planificada Para a economia De mercado livre Devia ser Um elemento Bem estudado E bem Concretamente Entendido Que era para Abarcar Mais de 23 milhões Ou 25 milhões De pessoas Não é para Abarcar Os esperta Eóis Que então Estão Estão Construindo Escolas Estão Construindo Hospitais Como se Estivesse a dar Esmola E não Explica As pessoas São esses Escolados Que vão A Mercado Em termos Daquilo Que Serão Não Há Esparência Que Estão Atenção Estados Para Construir Outros Escolhas O Doutor Moiana Moiana Eu Não quero Trazer Nada De fora Para não Dizer Que a oposição É Construir Somos Construtivos Há dias Atrás O Presidente Da República Ele Disse O Povo Não Quero O Quero Falar De Gajo O Povo Não Come Povo O Povo O Não Come Petróleo Eu Quero Uma Economia Tradicional Dos Moçambicanos Significa Que Nós Já Viemos Com Uma Proposta Muito Clara Que Espero Que O Professor Visite O meu Gabinete Eu Convido Que Passe Para Apreciar O Projeto Novo Moçambique Que Entende Nós Como Filhos De Origem Camponesa E Operária Conquistamos O Espólio Durante Dez Anos de Guerra 36 Milhões De Hectares Terras Aráveis Férteis Conquistamos É nosso Então Olhamos Como Pertence A Moçambicanos De 25 Milhões De Moçambicanos E Não Não Podemos Partilhar Essa Terra Para Cada Moçambicano Um Pedaço De Terra Não É Prático Então Fomos Eleger A Família Como Elemento De Planificação Todos Moçambicanos Estão Debaixo Do Teto Da Família Pergunta Que Mojang Vai Fazer 36 Milhões De Hectares Para Dividir Por 25 Milhões Que Tipo De Conta O Senhor Vai Fazer Eu Respondo De Segunda Maneira Então Elegemos A Família Perguntamos 23 Ou 25 Milhões De Moçambicanos De Corpo A Statística Então Dá-nos O Resultado De 3 6 Milhões De Família Então Dividíamos 36 Milhões De Hectares Com 3 6 Milhões De Família Tínhamos O Mínimo 10 De Hectares Por Cada Família E Nem Todos Querem Ser Acreditor Mas O O Nós Ganhamos Então Quando Nós Vamos É Por Questões Mesmo Técnicas Vou Interromper É Por Questões Técnicas Mesmo É Por Questões Mesmo Técnicas É Só Para Os Telecom Poderem Ouvir Em Técnicas Depois Continua Sendo Questionada Bom Eu Acho Que Nós Falar Concretamente Da Questão Do Gás Natural Assim Como O Petróleo Que Daqui a Nada Vai Afluir No Pátio Sambicano Achamos Que Sempre Alertamos A Questão Da Credibilidade Do Próprio Estado Ou Seja Das Entidades Que Estão Ligadas No Processo De Negociação Com O Grupo Dos Multinacionais Que Estão Explorando Ou Seja Que São Adjudicados Este Processo De Poder Canalizar O Gás Assim De Aqui Para Sua Refinação Assim Como A Transferência Ou Seja O Retorno Para Moçambique Para Poder Havir O Consumo Interno Então É Uma Questão Que É Muito Importante Nós Podermos Perceber Por Que O Gás Não Houve Condições Interne Para Sua Refinhação É Um Ponto Que Nós Podemos Recorrer A Aqueles Que Fizeram Parte Do Processo Podiam Talvez De Alguma Forma Encontrar Mecanismos De Dar Volta A Este Ponto Porque Nós Praticamente O Gás Entra No País Sul Africano Que Praticamente Não Temos O Controle Exatamente Quantos Méticos Cúbicos Ou Não Sei Se É Chamado Méticos Cúbicos Para Os Técnicos Ligados A Matéria Mas Eu Acho Que Nós Como Moçambicanos Não Temos Controle Daquilo Que São Os Nossos Recursos Que Podiam De Alguma Forma Segunda Afirmação Do Professor Trazer Riqueza Para Moçambique Levanta-se Aqui A questão Dos 16 Anos A guerra Dos 16 Anos Se Não Tivesse Havido A guerra Dos 16 Anos Moçambique Teria Capacidade Hoje Para Explorar Os Recursos Que Tem Conforme O Professor Explorar Os Nossos Recursos Se Não Tivesse Havido Essa Guerra Dos 16 Anos Nós Estaríamos Aqui A Explorar Hoje Falando Da Guerra Dos 16 Anos É Importante Recordar Que A Nossa Falta De Capacidade De Podermos Interagir Com Nossos Assuntos Internos Pode De Alguma Forma Nós Levantar Este Ponto E Culparmos Aquilo Que É A Guerra Mas Nós De Alguma Forma Vamos Descobrir Que É Exatamente O Nosso Facasso Com Moçambicanos Os Moçambicanos Devem Devem De Alguma Forma Conseguir Ultrapassar As Suas Diferenças E O Que Eu Posso Dizer É Que Acabou Dizer O Professor Que Nós Por Exemplo Assinamos Os Acordos Com A Sazole E Muitas Outras Impressas Que Estão Envolvidas Neste Processo Esqueceu Se Esqueceu Exatamente De Poder Preservar Aquilo Que São Políticas Nacionais Aquilo Que Seria Exatamente A Preservação De Uma Parte Desse Recurso Para Poder Canalizar Para As Indústrias Nacionais Nós Não Temos Isso Nós Não Temos O Gás Ligado Por Exemplo A Indústria Química Não Temos Gás Ligado A Indústria Por Exemplo Petrolífica Temos Uma Parte De Gás Que Está Neste Preciso Momento A Servir Na Indústria Energética Que Não Está Sendo Exatamente De Forma Geral Abrangente A A Guerra Dos 16 Anos Eu Acho Que Os 20 Anos Que Nós Estamos Em Paz De Alguma Forma Podemos Ter Dado Volta Nós Percebemos Que Pode Ter Havido De Fato Um Retrocesso Um Retrocesso Mas É Exatamente Nesse Retrocesso Que Nós Temos Que Encontrar A Forma De Não Voltar Mergulhar Exatamente Na Mesma Situação Nós aprendemos Julião Queria intervir Depois Vou Assim Eu sei que ele Eu penso Eu penso Que nós Temos Que Reconhecer Que As Nossas Dificuldades Tem Grande Fonte Na Desconfiança Mútua Entre Nós Porque Se Nós Removermos A Desconfiança Então Há de Ser Muito Fácil A Gente Ter Uma Conversa Que Nos Conduza A Encontrar Caminhos Para Os Nossos Problemas A Guerra Que Nós Tivemos Aqui De 16 Anos Não Pode Ser Colocada A Parte Como Entrave Do Desenvolvimento Então Podemos Dizer Que São 41 Anos Menos 16 Anos De Guerra Olha Estes 40 Anos De Independência Na Depois De Cada Ciclo Eleitoral Lembrar Sempre Isto Depois De Cada Ciclo Eleitoral Este País Entrou Num Discurso Político Violento De Promessas De Regresso Sempre A Guerra Quem É Que Pode Ter Segurança De Pegar No Seu Dinheiro E Colocar Por Exemplo No Investimento Na Agricultura Que É Um Setor De Risco A Banca Nem Sequer Quer Saber da Agricultura Então Quando Os Recursos Naturais São Descobertos Passam A Ser A Nossa Esperança E Não No Sentido De Que Vamos Ter Tempo Nós Próprios Para Desenvolvermos A Indústria Para Que Esses Recursos Partes Deles Possam Ser Utilizados Aqui Dentro Mas Pelo Menos Para Ganhar Alguma Renda Porque Já Não Produzimos Caju A Indústria De Caju Foi Destruída Não Só Pela Guerra Também Pelo Chamamento Que Nós Tivemos Que Fazer Ao FMI O FMI Chegou Aqui Com Suas Regras Se Vocês Querem Nosso Apoio Vocês Têm Que Liberizar A Economia A Liberização De Economia Significou A Significa Abrir Espaço Para Que A Indústria Nacional Seja Sufocada Morreu A Indústria Do Gás Morreu A Indústria Metromecânica Morreu A Indústria Do Algodão Agora Estamos A Exportar Tudo A Bruto Nós Tínhamos Aqui Neste País Fábricas De Elevadores Tínhamos Aqui Neste País Fábricas De Carcerias Fábricas De Eram Corredores Que Transportavam Produtos Dos Portos Da Beira E Nakala Para O Malau E Para O Zimbábue E Outros Países Do Interland A Guerra Paralisou Com Tudo Isso Durante Os 16 Anos Que Estava A Ser Movida Neste País Portanto Não Podemos Dizer Que A Guerra Não Contribuiu Para Isto E Agora Quando A Guerra Terminou Quando A Guerra Terminou Esperava-se Que O País Estivesse Numa Paz Efetiva Não Está Até Agora E Isto Está Criando Dificuldades Nos Investimentos E É Por Causa Disto Mesmo Que Neste Momento Nem Sequer Temos Tempo Bastante Porque Estamos Apertados Temos Que Ter Algum Dinheiro Para Movimentar A Nossa Economia Para Financiar A Economia E Não Só Dependermos De Dívida É Por Isso Mesmo Que Está A Ser Mal Distribuído Não Há Riqueza Neste País Ainda Este País Tem Potencial Para Ser Rico Mas Não Tem Riqueza Eu Queria Tocar O Ponto Que O Professor Acaba Terminar Há Pouco Tempo Que É A Questão Dos Eleitorais De Fato Acabou Repisando Que Nós Às Vezes Temos Que Devolver A Confiança Entre Os Moçambicados Isso É Nós Assinamos O Acordo Geral De Paz Onde Foi Implementado O Sistema Multipartidário Onde Houve Necessidade De Todos Os Partidos Políticos Tiverem Oportunidade De Concorrer Em pé De Igualdade É Importante Que De Fato Esse Acordo Ou Seja Esse Sistema Multipartidário Na Implementação Do Sistema Democrático Deve De Alguma Forma Refletir Na Letra E No Espírito O Que Nós Assistimos Em 2009 Nós Assistimos Em 2009 Partidos Políticos Que Foram Excluídos Automaticamente As Exclusões Partiram Exatamente Dos Órgãos Eleitorais Onde Não Havia Esse Processo De Paridade E Cujo Os Órgãos Que Estavam Lá Estavam Exatamente Num Processo De Partido No Poder Então Esse Tipo De Situações Onde As Pessoas Integram-se Num Ambiente De Um Conhecimento Praticamente Profundo De Estar Num Processo Democrático De Repente Eles Concorrem Há investimento Os Partidos Não Concorrem Ora Porque Há partidos Que Vão Concorrer Muito Antes Dos Outros Partidos Então Esse Tipo De Situações Nós Assistimos Países Como Cabo Verde Guiné-Bissau Onde Já Houve Nove Dez Candidados Em Países Muito Pequenos Que Podemos Comparar Uma Ilha Por Exemplo Uma Ilha Muito Pequena Houve Três Quatro Cinco Dez Concorrentes A Presidente Da República Esses Candidados Todos Concorreram Foram Postos Na Praça E Puderam Lançar A Sua Expressão Sua Campanha Agora Nós Enquanto Não Deixarmos Com que As Pessoas Se Expressam Aquilo Que É O Sentimento Político Aquilo Que São As Seus Representantes Vamos Ainda Continuar Ter De Fato Pletos Eleitorais Muito Conturbados Porque As Pessoas Não Puderam Não Puderam Expressar Aquilo Que Era Sua Vontade Política É Importante Nós Olhamos Para Esses Pontos Que Tudo Que Nós Estamos A Tratar Hoje É Exatamente A Nossa Obra Construção De Um Prédio Empenado A Qualquer Atura Pode Desabar É Importante Eu Deixar Ficar Isso Obrigado Eu Queria Voltar Para O Sentido De Analisarmos Esses 41 Anos Nesse Debate De Hoje Sim Como Neste Neste Momento Eu Não Concordo Muito Que A Solução Seria Com Quantos Candidatos Ou Com Quantas Pessoas Com Quantos Partidos Políticos Porque Até Ali Não Há Muita Proibição Na Machado Não Há Nenhum Processo Na BO De HM 13 Por causa Da Política Está a ver Não Entanto O Que Está A Faltar Neste Momento É Uma Reflexão Nacional Para Os Moçambicanos Em Tipo De Referendo Perguntar Esse Tipo De Dependência Que Nós Queríamos Eu Já Vi Várias Vezes Ao Público A Pedir Que Por Favor Pensar Moçambique 41 Anos Não Significa Que Exceder A Rename Como Derrota Presidente Nosso É Uma Questão De Cultura De Nosso Povo Quando Um Camponês Afina Sua Força Começa A Achar Dedicado A Meta Quando Começa Sentir Com A Coluna Já Está Quase Presa Levanta E Olha Atrás O Que Ele Fez Para Avaliar O Percurso Que Ele Percorreu E Começa A Pensar Se Aquelas Dores Correspondem Com O Trabalho Feito Ou Não Minha Esperança De Ed Ed Eduardo Bungan Unidade Nacional Funciona Para Resolver Os Problems Moçambicanos Neste Momento Gostaria Que Quando Vim Aqui Nas Semanas Passadas Eu falei Do Triângulo Da Paz Eu Dizia Que Vamos Aproveitar Este Moment de grande reconciliação não falemos do partido político vamos olhar tudo o que Moçambique precisa Moçambique precisa de uma Constituição da República gerida por uma Assembleia da República uma Constituição da República que vai criar políticas públicas que vão ser acomodadas na Constituição da República de modo que, se binde quando concorrer a eleições saiba que tem que fazer um discurso de interesse do Estado de um partido religioso ou, sei lá, sei lá, sei lá ou econômico então, quando ganhar eleições tem que estar bem prevenido, que você não é para transformar o governo como num clube de amigos onde a comissão política reúne de dia e de noite dita regras para o Estado funcionar nada, tem que se distanciar dessa cultura a partir dali temos que ter políticas públicas essas políticas públicas tem que estar acomodadas na Constituição da República onde Nússi ou a Poço de Dacama Simango se binde quem entrar no poder tem que saber respeitar portanto, o interesse do Estado eu pergunto até este momento nós os três vamos sentados aqui que nos responda um deles o professor pode ter até uma flexibilidade para aprender a aula sobre essas casas qual é a agenda de Moçambique neste momento? o Estado não tem agenda mas só vou puxar um bocadinho para ele entender onde estou a partir quando Portugal eu já tinha uma idade mais ou menos de consumir a informação decidiu criar quer dizer, construir Cabo Rabassa então indicou um governador geral de Moçambique que era engenheiro porque a agenda de Portugal era ter sucesso a partir da política portuguesa construir com sucesso Cabo Rabassa que era o que? foi o engenheiro primeiro do Estado o pai do presidente atual de Portugal foi o governador geral de Moçambique quando o Portugal entendeu que tem que fomentar pelo menos o hospital para assistir alguns indígenas Miguel Bombardo Beira e Nampula o governador geral era concretamente um português quer dizer, era um médico é nesse aspecto que eu gostaria veja por exemplo que já tivemos aqui um primeiro ministro que é médico não está a ver? tivemos aqui um primeiro ministro não está a ver que é por exemplo um professor de cadeiras sociais e hoje temos um primeiro ministro que mais ou menos dá-me um bocadinho de tranquilidade mas não está a trabalhar bem ainda porque aquele senhor é agroeconomista se a agenda do país é produzir riqueza para não transformar gás como se fosse comida porque em toda parte do mundo eu estou contra digo a partir de já gás não pode ser um negócio público é negócio do Estado o que é público é a terra dê-nos a terra e a água vamos produzir e vamos pagar de imposto só deixa eu concluir o que é que está a acontecer neste momento não estamos numa situação em que o gás até já está quer dizer estamos com dívidas públicas da FMI no ano 2023 e vamos pagar dívida com o gás olha a América tem gás tem petróleo melhor do mundo é segredo do Estado então o que o nosso povo não questiona e não quer ouvir e que não é possível essa aqui era madeira madeira chinesa sem transparência então é criar um culto de perguiça para não se tomar é a terra temos a terra a terra aqui e esse estudo aqui não é a partir do Frelimo que vai desenhar soluções sozinho a Frelimo já veio ao público disse o seguinte olha eu sou da governação inclusiva que venham com as ideias não há coros partidários a oposição os meus pais ainda não desenhamos a missão para o que vem temos que desenhar um comum governo temos que desenhar soluções que criam ciúmes a Frelimo a partir dali a democracia vai começar concretamente a fluir a fluir terminar um ponto que é muito importante o que está a dizer o meu colega do painel meu pai ao mesmo tempo nós percebemos de fato que há há muito esforço que é empreendido pelos partidos políticos assim como líderes da oposição mas que essas ideias de alguma forma são implementadas eu não posso dizer que não há o presidente da república não tem essa essa capacidade de absorver aquilo que lhe serve e nós temos assistido muitas muitas ações que partiram exatamente deste painel deste painel em particular aliás o doutor é um exemplo disso teve algumas audiências que o próprio esse painel o meu amigo tem muita razão muitas boas ideias que são sendo implementadas hoje o ministro da terra por exemplo foi proposta do Pimo o ministro da terra então o governo está a cantar as ideias existe um reconhecimento bom bom não se chama os partidos políticos para dizer eu não sei o que você ganha as armas para poder impor o cutuqueiro aqui entra a ver também sem agrar as armas você pode dar autarquias vamos fazer uma coisa eu penso que nós temos que estruturar a nossa forma de pensar moçambique em torno da nossa constituição porque nós temos uma constituição que nós aprovamos em 2004 onde nos revemos todos nós moçambicanos nesta constituição nós definimos Moçambique como um estado de direito democrático o estado de direito democrático tem regras de funcionamento e uma das regras de funcionamento do estado de direito democrático é que de forma periódica os moçambicanos organizados em partidos políticos ou outro tipo de organizações sociais apresentam estes grupos de moçambicanos organizados dessa forma apresentam a todo o povo moçambicano propostas sobre como nos queremos governar ok são as chamadas campanhas eleitorais o povo vai escolher o programa que achar que é melhor e é neste programa que nós temos que abrir espaço para que seja implementado nesta implementação na implementação desta proposta de governo há espaço sempre na atualização dos planos anuais para as ideias dos outros partidos que estiveram a participar nas eleições serem incorporadas não estou a ver por que razão é que isso constituiria um problema é que nós estamos a dizer que queremos um estado de direito democrático portanto em que periodicamente este país tem este exemplo muito bom é que desde que nós introduzimos a democracia liberal neste país vamos às eleições regularmente de 5 em 5 anos o que é necessário é que os partidos políticos se preparem para apresentarem melhores propostas ao povo para que essas propostas possam ser sufragadas e serem essas propostas que vão governar este país no lugar de se fazer isso alguns partidos políticos só começam a fazer política quando a gente se aproxima às campanhas eleitorais olha a Frelimo está a trabalhar neste momento por exemplo está no terreno em todo o país você ouve todos os dias notícias de que a Frelimo na província está lá com as populações a viver é na base desse contato com as populações que a Frelimo faz as suas propostas de governação que todos os outros partidos façam a mesma coisa porque o crescimento da democracia precisa de facto de alternância no poder mas nós não vamos colocar no poder uma organização política em nome da alternância que não nos apresenta uma proposta viável de governação do país não é assim que tem que ser e também não podemos exigir governos de unidade nacional para podermos vermos todos nós integrados no governo porque essa não é a forma como o Estado de Direito Democrático funciona ora ou queremos Estado de Direito Democrático ou queremos um país que muda de regras de jogo todas as vezes que é preciso voltarmos as eleições portanto nunca teremos uma Constituição sólida como os outros Estados do mundo tem então nós precisamos de pensar o nosso país de pensar os nossos projetos em torno da Constituição é na Constituição em que nos revemos todos nós que devemos nos inspirar para propor qualquer proposta para colocar qualquer proposta ao povo moçambucano sobre como nos devemos governar os partidos que ciclicamente ganham as eleições já afirmamos neste caso desde que nós introduzimos as eleições é o único partido que apresenta propostas que aos olhos do povo são as propostas que tem estado a conduzir este país para onde está e nós temos que reconhecer que não é tudo bom o que está a se passar ok há alguma coisa que temos que ir melhorando há falhas sempre e só faz falhas quem faz alguma coisa mas nós aprendemos com estas falhas é por isso que depois do fim da guerra quando nós vivemos esta paz nos últimos 10 anos por exemplo pensou-se que seria melhor a altura agora para nós chamarmos empresas multinacionais aqui que sabem explorar jazidas de petróleo e de gás natural para virem verificar se nós temos petróleo ou não temos petróleo em que quantidades se comercializavam ou não é nesse processo que estamos agora quando começamos a dizer que alguém abocaleou a riqueza alguém tem a riqueza que riqueza que este país tem por que nós temos que andar sempre a colocar este pensamento na cabeça do povo de que há um grupo de moçambicanos que está a abocalear as riquezas do país quando este país nem sequer a riqueza ainda produziu só tem recursos que mal começou a explorar ainda então eu penso que nós temos que ter um discurso também que permite que o povo moçambicano se sinta unido e veja que os recursos que este país tem precisam de ser trabalhados para se transformar em riqueza o que ainda não está nessa fase vamos conferir vamos chamar o nosso primeiro intervalo nesta edição de terça-feira do Visão Política aqui na TV Sucesso muito boa noite a todos até já tchau 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 Obrigado.